E já traz um flagrante da madrugada. A polícia estava fazendo um patrulhamento lá na região do Morro da Esperança quando viu um carro com restrição de roubo. Imediatamente essa equipe aí na tela começou a acompanhar esse veículo. Mas o motorista estava fugindo. O pior de tudo é que ele também estava armado e efetuou disparos contra os policiais. Essa perseguição aconteceu ao longo de toda a Avenida Maranhão. Na madrugada, viu? Flagrante. Mas se ele pensou que ia escapar, ele se enganou, viu minha gente? Se enganou. Além de ter levado um tiro na perna, o criminoso capotou o veículo. Você viu aí? Depois de aprontar essa confusão toda, sabe o que ele disse pra polícia? Que não queria voltar pra prisão. É muita cara de pau, né meu povo? Depois de tudo isso, difícil ele não voltar pra prisão, não é isso? Acompanhe em todo o caso a partir de agora com o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50 na tela do BG Amanhã. Um elemento não identificado trocou o tiro com os policiais militares do BEP. O fato se deu nesta noite de quarta-feira no centro de Teresina. Segundo as informações repassadas pelos policiais, os militares estavam em serviço ostensivo quando avistaram este veículo. Deram voz de parada ao mesmo e ele não obedeceu. Neste momento, inicia-se o acompanhamento tático a este carro. Já chegando próximo à antiga base da Polícia Federal, na Miguel Rosa com a Avenida Maranhão, o elemento resolveu tentar a sorte. Atirou contra os militares, que responderam à injusta agressão. Neste momento, o indivíduo é alvejado na perna e perde o controle do veículo, capotando pela rua. O mesmo foi preso e, posteriormente, encaminhado para a central de flagrantes. O revolver calibre 38, que estava de posse do indivíduo, foi também apreendido. Agora, os policiais fazem o levantamento para entender a consulta, o que seria dado em relação a esta fuga com este indivíduo, nesta noite de quarta-feira, no centro de Teresina. Durante o levantamento realizado no nome deste indivíduo, os policiais também conseguiram comprovar que ele estava com mandato de prisão em aberto. Agora, ele deve se explicar à justiça, mais um fato envolvendo a sua vida criminal. E é mais um, aqui você acompanha pela gente, o Repórtero Ponto 50, para a TV Antena 10. Informação flagrante, com exclusividade aqui na telinha do Balanço Geral Manhã TV Antena 10 para você. Olha só essa situação, a polícia, ela conhece o criminoso, ela conhece o comportamento. Se está nas ruas de Teresina, durante as madrugadas, a polícia faz aquela revista minuciosa, viu a placa, joga no sistema, veículo com restrição de roubo, a polícia vai atrás. O suspeito armado, dá trabalho, aquele confronto com a polícia, mas claro, existe toda uma expertise para esse tipo de ocorrência. Resultado, carro capotado e criminoso preso. Ele não queria, né, voltar para a prisão? Está aí, preso, todas as evidências do caso. É isso que a gente mostra para começar aqui esse feriadão dentro do nosso Balanço Geral Manhã.